...de procurar um ao outro por causa do amor, e esse amor é ágape, é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e percebeu que não era bom que o homem ficasse só, então criou o que? A mulher para amá-lo. Dentro de cada pessoa existe um tanque de amor esperado para ser cheio, amém mulheres? Quando esse tanque está cheio, tudo vai bem para ela, porém quando ele está vazio, geralmente tudo vai mal. É isso que acontece, por isso a Bíblia declara que é melhor serem dois do que um só, não é verdade? Porque o problema é que nem todos têm um tanque cheio de amor, geralmente quando nós estamos no início do relacionamento, tudo vai bem, não é verdade? Quando a gente conhece assim, está na fase do namoro, pastor, posso só mais uns minutinhos? Quando a gente está só na fase do amor, também não tem nem como falar, né pastor, no microfone, perdão, não tem como nem falar não agora, né? Botei o pastor no estreito, perdão, né pastor? Irmãos, quando a gente está na fase do amor, do namoro, é tudo amor para lá, amor para cá, aí você não faz pum na frente da namorada, É, a namorada vem com a roupa passadinha e procura um se adaptar ao outro, não é verdade? Eu estou mentindo? É, um se adapta ao outro, mesmo tendo diferenças, um se adapta ao outro porque está naquela fase, ah, do amor, ah, como é gostoso, como é bom, Ah, ela não gosta daquilo, ah, mas não tem problema não, eu vou mudar, a minha esposa quando ela me conheceu, eu usava dois brincos, ok? Cabelo meio comprido, não me lembro, acho que eu estava o cabelo meio comprido ainda, né? Um pouquinho, estava o cabelo comprido ainda, ela falou, ó, É, eu quero namorar com você, mas só sei arracar esse brinco aí, aí eu para me adaptar à minha esposa, embora não sendo da minha vontade, né? Aí eu tinha acabado de comprar aqueles dois brincos de platina caro, pastor, aí a minha irmã que trabalhava comigo, me dá para mim, Aí eu dei para ela, aí ela foi no banheiro da fábrica, na Rokuto, porque ela trabalhava junto, Aí ela, é, o Mercê não sabia o que aconteceu, eu falei, o que aconteceu? Sabe aquele brinco? Eu falei, sei, aí caiu dentro do vaso lá, da motoquinha, aí eu falei, e aí, o que você fez? Você pegou? Ah, não, eu fiquei com nojo, nem descargue, eu falei, por que você não me chamou? É tão caro aquele negócio, mas irmãos, é Deus nos libertando, Às vezes tem coisa que a gente não está entendendo Irmãos e irmãs, devemos optar pelo amor, o amor é diferente de paixão Primeiro é a Coríntios capítulo do texto que nós lemos Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência Amar é gastar energia e suprir as necessidades do cônjuge, é viver para agradar o outro A Bíblia não traz a palavra namoro, ela só traz, só faz referência ao noivado e o casamento Tanto o noivado quanto o casamento são sagrados para Deus E uma vez aliançado entre o homem e a mulher, isso não tem volta, meus irmãos O que acontece na vida de muitos casais, é quando estão passando dificuldade Eu não suporto mais, o primeiro pensamento é, não dá mais Cada um para o seu canto, o primeiro pensamento é isso Mas o que Deus juntou, não separe o homem jamais Não separe o homem jamais Não importa, não importa como você chama o seu relacionamento Pode ser até namoro, mas o que importa é que nunca aconteça a separação Como cristãos, quando nós escolhemos o nosso companheiro, nossa companheira Nosso parceiro, nossa esposa ou esposo Devemos ter silência que é para a vida inteira É até aquele grande dia que vai soar a trombeta Ou quando a morte vier ao encontro Então, de certo modo, não existe escolha para o crente, meus irmãos Depois da paixão, não tem jeito, vai ter que optar por amar Não tem outra escolha, vai ter que amar E na linguagem do amor do outro, é viver constantemente o romantismo Deixar o seu cônjuge realizado e, consequentemente, a esposa mais feliz do mundo Seu relacionamento seguirá mais fácil e sua vida mais alegre Provérbios 18, linguagem de afirmação Eu vou resumir aqui Provérbios 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua O que bem a utiliza, come do seu fruto Muitos casais, eles não aprenderam o tremendo poder de uma afirmação e edificação mútua Elogios verbais, palavras de apreciação São poderosos dentro do relacionamento Dentro, no lar, no casal, meus irmãos Palavras de apreciação Palavras que são transmitidas com amor Amém, meus irmãos? São frases de elogio Ai, amor, como você está linda Ai, amor Como você Nossa, parece que cada dia que passa, meu amor por você aumenta São palavras assim que os cônjuges esperam, meus irmãos e minhas irmãs Linguagem de afirmação Ai, não é que nem a radaça Ai, mãe Nossa, mãe, você está com o pé de pato, hein? O pé de galinha virou o pé de pato Mas ela falou que não é inocência, irmãos Mas existem maridos Que às vezes falam para ferir, irmãos Fala para ferir mesmo Para cutucar E nós não podemos ser assim Não é assim que a Bíblia nos ensina Mas a Bíblia nos ensina a amar a nossa esposa Declare palavras encorajadoras São poderosas para fazer enxergar o valor Declare palavras bondosas Ah, meu amor, como eu te amo Eu falo para minha esposa até hoje Ah, amor, eu te amo Minha esposa não falava para mim Ela não falava para mim De tanto eu falar para ela Hoje ela fala para mim É verdade, irmãos Tem casais que não falam mais um para o outro Eu te amo Tem casais que não falam Irmãos, é preciso resgatar essas coisas É preciso resgatar esses valores, meus irmãos Eu acho tão bonito quando o presbítero Pedro aqui O presbítero Pedro ele pega na mão da sua esposa Meu irmão Cristiane E termina o culto aqui Ele vai lá e dá um beijinho nela E ele fala, ele se declara na frente de todo mundo aqui Eu te amo Meus irmãos, isso é tão lindo Eu já tive o privilégio de ver casal japonês Um de mãozinha andando com o outro Eu falo para minha esposa Eu falo, mulher, olha que lindo Não é aquele que um está lá na frente A esposa está lá atrás com os filhos Com a sacola de compra e tudo Não, meus irmãos Não é isso que Deus ele tem para a vida do casal, não Deus ele tem coisas maravilhosas, meus irmãos Qualidade de tempo Segundo, é ter tempo de qualidade Junto com o cônjuge Não é tempo dividido É dar total atenção Não é nós sentarmos na frente da TV No sofá e ficar lá, meus irmãos Isso não é tempo, não é qualidade de tempo Mas assim nós sentarmos juntos Passearmos juntos Saímos para conversar Temos um tempo Amor, vamos no restaurante hoje Deixa a Brenda, a Radar sair Eu preciso aprender isso, meus irmãos Vamos ali, vamos sair Vamos sair comigo Vamos ficar lá um tempinho juntos, nós dois Agora a gente pode já A Brenda já é grande, já é de maior Agora hoje nós podemos desfrutar disso já Não estamos velhos para isso não, meus irmãos Na verdade, pastor Não estamos velhos para isso não, irmãos A gente precisa O casal precisa Por quê? Porque isso Ele firma o vínculo Isso, meus irmãos Ele traz mais Mais base Mais firmeza Na área Na área conjugal Precisamos ter esse tempo Compartilhar experiências Emoções com a nossa esposa Sonhos Eu compartilho sonhos Com a minha esposa Falei Amor, eu tenho um sonho assim Eu falo para ela Ela nos ajuda em oração, meus irmãos É assim que nós temos que ser Proporcionar programas Vamos sair Vamos ter momentos a sós, meus irmãos Terceiro Receber presentes Quantos maridos dá presente ainda para a esposa aqui? Não levanta a mão não, irmãos Irmãos Leve um presente para a esposa de vez em quando Leve Nem que se for um pomô que seja A minha esposa De vez em quando Eu levo alguma coisinha para ela A minha esposa De vez em quando Ela traz alguma coisa para mim De vez em quando A minha esposa Ela vem com uma caixa de paçoquinha Não que eu estou precisando Não que eu estou precisando Não Ela sabe Não que eu estou precisando, irmãos Deixa eu terminar de falar É que ela sabe que eu amo paçoquinha Irmãos, leve Leve alguma coisa para a sua esposa, marido Esposa, leve alguma coisa para o seu esposo E isso vai martelar Isso vai destruir as coisas que irritam dentro do seu casamento São coisas tão simples, meus irmãos Mas que vai transformar o nosso casamento em bênção Cheio de amor Não importa o valor dos presentes, meus irmãos Não importa Desde uma joia Mas até um presente do Haku-en É Haku-ju-en agora, né? Não, é Haku-hat-ien Não importa O que importa, meus irmãos É se aquilo que nós estamos dando É com amor Tem gente Tem pessoas que não tem condições de dar uma joia Isso é compreensível Mas passe lá no Haku-en Compre um bombonzinho Compre alguma coisa Compre uma presídia, meus irmãos Vê lá em casa O que a sua esposa está precisando Vê o que o marido está precisando Mas faça isso Sem criar dívidas Porque senão isso vai criar Confusão no casamento Amém? Descubra o presente ideal Que eles precisam Quarto Formas de servir É aquilo que você sabe Que o seu parceiro gostaria que você fizesse É agradar o outro Expecendo amor Realizando algo que vai ajudar O seu cônjuge Pode ser uma refeição Ajudar a sua esposa a lavar louça Ajudar a lavar roupa Ajudar a fechar gaveta Faça alguma coisa, irmãos Lava o carro da sua esposa É Às vezes você vê o carro do marido Está brilhando Aí você pega o carro da coitada da esposa Misericórdia, irmãos Por quê? Porque a esposa não tem tempo para isso Ela tem que se preocupar com outras coisas Pega o carro da esposa Dá um trato Passa uma Mesma dedicação que você tem pelo seu carro Faça com o carro da sua esposa, meus irmãos Porque é seu também É, Deus Lembre-se de que Jesus usou essa linguagem do amor Para com a sua noiva Os irmãos lembram quando Jesus foi lá E lavou os pés dos discípulos Os irmãos lembram? Linguagem do amor Jesus usou a linguagem do amor Vamos servir o nosso cônjuge Com a linguagem do amor E quinto Para nós encerrarmos O toque físico Esse É a linguagem do amor Que eu descobri na vida da minha esposa A minha esposa Ela gosta de Quando nós vamos dormir Ela gosta que eu ponha a mão nela Que eu fico tocando nela Ou ela gosta de Que eu esteja perto dela Ela gosta de me sentir Às vezes fica aquele espação na cama lá E espremidinho Mas eu consegui compreender E eu sempre falava pra minha esposa Nossa, mas vai pra lá, amor Não tô conseguindo dormir Eu falava isso Amor, vai mais pra lá Eu não tô conseguindo dormir Mas hoje não, meus irmãos Eu consegui compreender Que é a linguagem do amor da minha esposa Ela gosta de me sentir pertinho Por quê? Porque quando ela se sente pertinho da gente Ela se sente protegida Amém, maridos? Se você tem falado pra sua esposa Vai pra lá A partir de hoje você vai falar Vem pra cá Carinhos, abraços e toques São uma das maneiras mais expressivas De expressar o amor Por isso Jesus Ele nos ensinou, meus irmãos Os bebês que são abraçados e beijados Eles devolvem uma vida emocional mais saudável Desenvolvem, né? Uma vida mais emocional mais saudável Do que aqueles que não recebem carinho nenhum Isso é fato Até os animais Irmão, escute isso Até os animais Quando eles recebem Um trato diferente Eles recebem carinho Eles tratam você Eles correspondem Trata não Eles correspondem Você de uma maneira diferente Lá na oficina Tem dois gatos lá E eu gosto Eu não gostava de gato não Eu aprendi a gostar de gato Na marra Mas eu aprendi a gostar de gato Hoje eu amo aqueles dois gatinhos Que tem lá na oficina E eu ali Eu chego Eu passo mão Eu Quando eu chegava Antes de abrir a porta da oficina ali Eu já sou viável Ele já sabia que era eu Quando eu chego perto da oficina Eles já estão lá Da porta Eles já estão miando Eu abro a porta Lá eles já vêm assim Nas minhas pernas Aí eu já falo pra eles Vocês querem tomar um solzinho Aí eu prendo eles Porque De dia ando lá pra deixar preso Porque a gente tem medo Que eles saem pra avenida ali E eles entram embaixo dos carros Porque eles não tem medo Mas Eles gostam Eu aprendi a gostar deles E eles Hoje eles Retribuem Da maneira que eles sabem Até os animais Eles sabem isso Eles sentem isso Vamos Abrace Beije a esposa Toque na Nos cabelos Da sua esposa Abrace ela Beije meus irmãos Linguagem de amor Descobrindo a linguagem de amor Pra nós encerrarmos Agora nós estamos encerrando Analisar como é a família De seu cônjuge E os exemplos Ele viu Na sua casa Antes de se casar Que ele viu Na sua casa Antes de se casar Perdão E ajudará o que? Descobrir qual é a linguagem Do seu amor Vocês que não casaram ainda Viu? Já vai descobrindo aí Vai prestando atenção Vai vendo qual é a linguagem Do amor Mas tome cuidado Pra não entrar em áreas Que ainda não lhe diz respeito Amém? Amém jovens? Amém jovens? Geralmente são aqueles Que os pais tinham Converse com seu cônjuge E pergunte qual é a linguagem De seu amor Talvez você não consiga Descobrir ainda Mas converse com ele Pergunta pra ele Pergunta pra ela Eu perguntei pra minha esposa Qual é Amor Eu não sei qual é a minha Linguagem de amor não Fala pra mim Ela falou que descobriu Aí ela falou Que eu gosto de ser servido Eu não sabia disso Eu não Eu não sabia disso Irmãos Eu não sabia disso A partir do momento Que ela falou Foi que eu fui perceber É verdade Eu gosto de ser servido Não que eu sou Bonitão Como o pastor disse Não é isso Meus irmãos É algo natural da gente E quando nós enxergamos isso Na vida do nosso cônjuge É mais fácil Amém meus irmãos? Vamos colocar de pé Meus irmãos Em nome de Jesus Nós já vamos encerrar Descubra Qual é a linguagem De amor do seu cônjuge Para você Para vocês Para que você venha Fazer a diferença No casamento Irmãos Como mudar O que mais Irrita No seu Casamento Irmãos Eu lutei tanto Para Para conseguir Trazer algo Para os irmãos Nessa noite Foi muito difícil Deus ele teve que Tratar comigo primeiro Deus ele teve que Tratar comigo primeiro Tem áreas Aqui dentro Que eu falei Mas o que eu falei De mim meus irmãos Porque eu sei que Deus Ele necessita Tratar isso comigo primeiro Mas eu sei que Tem pessoas Que tem a mesma Dificuldade meus irmãos Mas eu creio Que Deus ele falou Aqui nessa noite De uma maneira maravilhosa Muitos problemas que irritam No seu casamento A partir de hoje Eles vão ser resolvidos Porque a maior arma Contra as dificuldades Contra as dificuldades No casamento A maior arma Contra as coisas Que irrita Dentro do seu casamento 1 Coríntios Capítulo de número 13 Esses versículos Que nós lemos É o Amor O amor É paciente O amor É benigno O amor Não inveja O amor Não se vangloria O amor O amor Não se ensoberbece O amor Não se porta Inconvenientemente O amor Não busca Os seus próprios Interesses O amor Não se irrita O amor Não suspeita mal O amor Não se alegra Com a injustiça Mas se regozija Com a verdade O amor Tudo sofre O amor Tudo crê O amor Tudo supera O amor Tudo suporta E o amor Jamais Falha O amor Jamais Acaba Amém Meus irmãos Eu espero que Deus ele tenha falado Com você nessa noite Através dessa palavra Eu creio que Deus ele falou Conosco nessa noite E nós queremos orar aqui Pelas famílias Nós queremos orar Nessa noite Encerrando Queremos orar Pela sua vida Eu gostaria de pedir Para que você Viesse à frente Com a sua esposa Com o seu esposo Mas se o seu esposo Se o seu esposo Não estiver aqui Mas que você venha Assim Mesmo assim Que você venha Representar A sua família Nessa noite Que você venha Representar Talvez a vida Do seu esposo Que está lá no lar Talvez a vida Da sua esposa Que está lá no lar Porque nós gostaríamos De orar Pela sua vida Nessa noite Em nome de Jesus Queremos orar Pela família Nessa noite Em nome de Jesus Vem aqui amor Só tem você E jovens Não vão vir não? Vem jovens Vocês são família também Vem meus irmãos Vem Vem toda a igreja Vem aqui mais pertinho Mão Luiz Fica aqui na primeira cadeira Aqui Mão Luiz Isso Vem meus irmãos Nós somos uma família E antes de sermos Uma família aqui Nós pertencemos A uma família No nosso lar E nós cremos Meus irmãos Que Deus Derrubou Por terra Muitas coisas Que o inimigo Ele tem plantado Dentro do lar Para destruir As famílias Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Que nós Venhamos Que nós venhamos A agir De uma maneira Diferente Quando nós Retornarmos Para o nosso lar Amém irmãos? Então vamos orar Senhor Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor eu te dou Graças Meu Deus querido Pela tua palavra Eu te dou Graças Pela tua bondade Pelo teu amor Pela tua infinita Misericórdia Jesus eu te dou Graças Senhor Porque até que O Senhor Tem nos ensinado O Senhor Nos ensinou Senhor meu Deus Que de uma maneira Tão simples Pai Amado Mas que falou Conosco De uma maneira Tão grande Tão maravilhosa As vezes Área Senhor Dentro do nosso Leito conjugal Área Senhor Dentro do nosso Casamento Senhor Que nós não Conseguimos enxergar Porque a natureza Do homem Senhor É somente Olhar a falha Do outro A natureza Do homem Senhor É somente Buscar defeitos Senhor No outro Pai Amado Mas nessa noite O Senhor Nos ensinou Que primeiro Senhor Nós viemos Atirar Senhor A viga Que está dentro Dos nossos olhos Pai Amado Para que assim Nós viemos A ajudar O nosso próximo A ajudar O nosso cônjuge Senhor Nós oramos A ti Senhor Nessa noite Pai Amado Por cada família Nós oramos A ti Senhor Nessa noite Por cada vida Por cada irmão Por cada irmã Por os maridos Que não estão aqui Senhor Mas que nós queremos Que o Senhor Há de trazer Pelo poder Da tua palavra Senhor Nós profetizamos Em nome de Jesus Cristo Senhor A restauração No lar Profetizamos Senhor Em nome de Jesus Cristo A restauração Senhor No casamento Pai Amado Senhor Não deixa Senhor Que o inimigo O adversário Das nossas almas Venha destruir O casamento Aquilo que o Senhor Criou Pai Amado Porque o Senhor Formou o homem E depois o Senhor Fez a mulher Para ser auxiliadora Para ser ajudadora Do lar Pai Amado Meu Deus querido E o inimigo Não está contente Com isso O inimigo Pai querido Tem Senhor Destruído lares Lá fora Tem destruído Casamentos Pai Mas nessa noite Senhor Nós queremos que Pelo poder Da tua palavra O Senhor Falou conosco O Senhor Tratou O Senhor O Senhor Curou mágoas Nos corações O Senhor Curou feridas Na alma Pai Amado Porque Senhor Erramos Por falta de conhecimento Mas nessa noite O Senhor Nos falou Através da tua palavra Senhor Nós oramos Por cada vida Oramos por cada irmão Por cada mãe Por cada casal Por cada família Senhor Meu Deus querido Abençoa nessa noite Pai Amado Que nós Senhor No momento Que nós retornarmos Para os nossos lares Pai Amado Antes de nós Adentrarmos Ali Senhor Para os nossos pés Pai Amado Nós viemos a pedir Que o Senhor Venha adentrar primeiro Pai Amado Para que todas as barreiras Senhor Venha cair por terra Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Senhor Abençoa o nosso lar Pai Abençoa o nosso leito Senhor Abençoa Senhor Meu Deus A nossa comunhão Com a esposa Meu Deus querido Tira Senhor Toda a indiferença Pai Amado Tira Senhor De dentro do nosso lar Tudo aquilo que não Provém de Ti Tira Senhor Todos os ídolos Pai Que tem causado Intriga dentro Do nosso lar Pai Amado E abençoa-nos Senhor Nessa noite Abençoa os jovens Que aqui estão Senhor Abençoa os nossos filhos Pai Amado Meu Deus querido Reprende Senhor Tudo aquilo que não Provém de Ti Pai Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor E nós profetizamos Senhor A Tua vitória Senhor Dentro dos lares Nessa noite Em nome de Jesus E que o Tua nome Senhor Venha ser glorificado Pai Em nome de Jesus Você pode dizer Comigo um amém? Amém Uma salva de palmas Para o nosso Senhor As palmas louva Em nome de nosso Deus Irmãos Diga pra sua esposa aí Eu te amo Amor Eu te amo Amém 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 Obrigado.